Olha um minuto Só um minutinho Eita Vamos stage Olha Vamos stage 2x0 2x0 É rapaziada O bagulho tá com Climinha, agradável Um pouquinho de mormaça, mas tá agradável Cadetão, se liga, turbo Eita Cê é doido Filho Cê é um matãozinho Ficou de cara, cadetão Cê é louco Não tá esperando não, cadetão Cê é louco Chama Cê é doido Que cara é tão monstro Ninguém tava esperando Macho, cê é doido